Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como desbloquear itens bloqueados, que são basicamente esses que tem um ponto de interrogação. Vou mostrar a vocês como é que vocês fazem para desbloquear esses itens, beleza? Então é assim galera, vocês vão vir aqui no mapa e aqui mesmo no castelo, vocês vão vir nessa parte aqui e esse ponto que está aqui em cima, beleza? Vou pôr nele de novo, ah ele está saindo, quando vocês põem aparece dois pontos, esse aqui e esse de baixo, eu vou no de cima, que é a sala precisa. Aqui na sala precisa, aqui vocês vão desbloquear, vai ter ali aquela mesa para vocês e aqui vocês desbloqueiam esses itens, beleza? Está desbloqueando e assim a gente já pode usar eles que eu vou mostrar aqui a vocês. Vamos aqui nos equipamentos e já está desbloqueado, de boa? Então é isso aí galera, eu vou nessa, quero agradecer a vocês por ter assistido, quero pedir os likes e comentários e até o próximo vídeo. Um abraço, valeu, falou, eu vou nessa e fui! Tchau, 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 tchau.